Jorge Pires Ferreira O querido ator Jorge Dória Nascido em 12 de dezembro de 1920 no Rio de Janeiro Filho de militar se formou então em um colégio militar e conseguiu um emprego público estável Mas abandonou tudo para viver da carreira artística Isso desagradou sua família O sonho de seu pai era que ele fosse funcionário público do Ministério da Fazenda Estreava então o ator Jorge Dória na companhia Eva Todor alternando como comediante e fazendo também drama Era fã de filmes policiais e no cinema foi roteirista Estreou na televisão em 1970 e se tornava presença cada vez mais constante em novelas e programas humorísticos Fez o golpista milionário na novela brega e chique O conselheiro Vanó Liberval em que rei sou eu O aposentado implicante Emílio Castro na novela Meu Bem Meu Mal E era figurinha constante no humorístico zorra total Foi casado com Iris Bruce Repete Eu estava doente e o senhor me curou Mas terminou seus dias com Isabel Cristina que foram mais de 30 anos de convivência Sendo ele o grande amor da vida dela Vai repete isso infeliz Repete eu estava doente e o senhor me curou Repete herança Em 2005 teve um acidente vascular cerebral e se afastou da televisão Em 6 de novembro de 2013 perdemos um dos maiores comediantes da televisão brasileira aos 92 anos Jorge Doria falecia por complicações cardiorrespiratórias e renais Ele já respirava com a ajuda de aparelhos e tomava remédios controlados para a pressão Em seu velório grandes amigos se fizeram presentes para deixar a última homenagem no cemitério do Caju aonde foi velado Jorge Doria fazia humor com naturalidade E essa naturalidade que nos falta Mais uma grande história A vida do grande ator e comediante Jorge Doria Obrigada por assistir até aqui Obrigada por assistir até aqui